Ela quer me engordar? Hã? Ela quer me engordar? Então conta-me lá mais, Amy. Onde é que estávamos a dizer que... Ah, e o Júlio me ligou-te, não foi? Sim, o Júlio. Eu perfeitei com ele e... Acho que esse rapaz já tinha contado, mas bom. Sim. Vou contar depois. Ele não me ligou. Ele mandou-me uma mensagem para o Facebook a perguntar se podíamos marcar uma reunião. E eu fui a Lisboa até com ele. E ele disse-me que tinha sido convidado para uma canção e que achou bem... Gostou da minha voz e que achou que a minha voz se enquadrava na música. E foi isso. Mas eu não estava nada a preparar para isto. Aliás... Eu pensei que... Baixa, baixa. Baixa, baixa. Baixa, baixa. Assim. Fiquei apanhado. Eu pensei que nesse queria passar à primeira... semifinal. Só que estava logo... Ia ficar logo despachada. Primeiro. No sentido em que... Realmente o pessoal quer... Quer dizer... A música também... É muito... É muito... Orelhuda, não é? Essa música... Fácil de entrar. Mas gostaste da música? Sim. Agora... Eu sabia que eu competi com artistas tão... Sei lá... Tota Pesimões e... 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 Porque não estava nos meus planos... De... De vida... De carreira... Estar relacionada... Porque depois as pessoas fazem estas associações. Ou seja, eu iria ser a... A rapariga que ganhou o festival da canção. E eu... Sempre fui mais do que isso. Já há anos que faço a minha música. Eu preferi ser reconhecida por uma coisa que... Que eu sempre fiz. Do que de repente surgir uma oportunidade em que... Que eu sou uma intérprete. E eu não sou... Uma intérprete. Eu sou... Uma artista... Pronto. Não que isso... Não quero... Não quero... Não quero inexpressar o trabalho do Julio. Nada. Não é isso que eu quero dizer. Simplesmente... Aliás... A música... Se fosse para mim e escolhesse... Claro que a música dele ganhava, não é? Mas... Eu a representar essa vitória... Não é nada que me... Que eu gosto de... Pensar que pudesse fazer. Portanto... Para mim foi ótimo. As pessoas às vezes vêm-me dizer... Ai... Gostava tanto... Tivesses que ganhar... E não sei o que é. Mas eu tipo... Mas foi mesmo incrível. Já tem ficado ali. Foi mesmo o que eu queria. Resves. Ou seja... Não ganhei. Mas... O pessoal conheceu. Reconheceu. E acho que a Cláudia e a Isaru estavam de longe muito mais preparadas do que eu para um evento destes. Se eu tremi toda num palco em Guimarães com portugueses... Ainda por cima competição é uma coisa que eu não me dou nada bem. Nunca me ensinou a competir. Porque eu não sei como muito bem competir. E quais são... O que é que tu ouves? Quais são os teus principais influenciadores a nível de composição musical? Gosto muito da Debussy. Eu ouço muita coisa assim... No geral. Deixa-me ver. Eu sei que me influenciaram na composição. O que é que tu ouves? Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia oiço. Oiço variadas coisas. Mesmo. Tanto oiço. A música... De dança, tecno... Minimal. Como oiço. Música clássica. Como oiço... Música ambiente. Como oiço... Agora, acho que... Há... Há estilos... Há música e há bandas. Boas em todos os estilos. É sempre uma questão de procurar o que mais te identificas, mas sim, vou desde Affects Twin até por exemplo a Meliana Torrini que me estava a tocar há bocado, Air ou por exemplo lá está a Devil Sea, ou José González, por exemplo na parte da guitarra gosto muito das composições dele, Fever Ray, também mais um artista sueca, sei lá, tanta coisa, mas sim acho que é isso. Quando te ligaram aqui para vires à Taxify, achaste estranho ou achaste giro? Como eu já tinha feito aquela experiência de ACP, de estar a tocar no comboio, foi... Olha, é engraçado, eu gosto dessas experiências assim fora da caixa, porque são estas que depois fazem com que haja uma história para contar, sabe? Quando eu digo aos meus amigos, ah, eu tive uma vez a tocar dentro do comboio para promover o meu concerto na Casa de Músicas, e eu pensava, a sério? Porque, por exemplo, eu também olho para trás às vezes e tipo, já vejo o vídeo e digo como é que eu tive coragem de estar ali, o pessoal todo a falar, apresenta-me no comboio, brulheiro e não sei quê, e eu a tocar e o pessoal estava perto de mim a ouvir e ia bater palmas, mas parece-me a me girar. Aqui o... como é que eles chamavam? O Mark? Era o Mark? O Mark estava muito... O Chris estava muito a caladinha. O que é que ele ia dizer? Neste lado minha? Ele parece-me que foi pescado do mar e que pôs-te aqui. Agora ficas aqui, agora ficas aqui e ele vir. Ele ficou mesmo ok? Ok, o que é que eu faço? Deixa-me ir embora. Coitado. Mas é que pensaste que os portugueses são doidos. Mas parece-me que ele está habituado a estas coisas também. Habituado no sentido, tipo, a cena de pegar na placa, não sei quê. Se fosse um português, se calhar, ficar mais ofendido, não sei. Como é que têm sido aqui as experiências de pessoal? De manhã tivemos três clientes, foi... Um miúdo que era que ia apanhar o avião para Nice. Um... Um...